Fala, meus amigos e minhas amigas. Os bolsonaristas andam falando que o presidente Lula tá com medo da eleição do Trump nos Estados Unidos. Ah, se o Trump ganhar nos Estados Unidos, a extrema-direita vai ficar fortalecida, porque o Milley ganhou na Argentina, o Trump ganha nos Estados Unidos, e aqui no Brasil isso vai influenciar na decisão do eleitorado. Meu Deus do céu! Curtam nosso vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, canal Portal Clique Política, João Antônio falando. O Lula foi indagado sobre isso numa entrevista que prestou a uma emissora de rádio. E olha a resposta que o presidente deu. Eu vou soltar aqui pra vocês a fala do Lula, aí eu volto em seguida pra comentar. Solta aí. Eu não quero fazer julgamento do que pode acontecer na justiça brasileira. Ou seja, a justiça tá pedindo pra polícia investigar, quando tiver as informações, a justiça vai tomar a decisão. O que eu acho é que eu quero que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado, que seja apurado quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague os seus erros. Eu, sinceramente, não acredito que a eleição do Trump venha a ter influência na eleição brasileira, porque nunca teve. Eu acho que o Trump é uma questão americana, é a loucura americana. O outro foi a loucura aqui. Eu acho que o povo tá cansado disso. Eu acho que o povo tá querendo um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. E eu tenho me comportado, Edilene, eu fui eleito pra governar. Eu não fico pensando o que aconteceu em 2022, quando se gastou quase 60 bilhões de dólares do dinheiro público pra tentar evitar que eu ganhasse as eleições. Então eu tô eleito para governar esse país. Tá aí a fala do presidente Lula em relação ao Donald Trump e ao Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o que é que essa imprensa falta inventar? O que é que vocês faltam? O que é que falta pra vocês inventarem? O Millen é um desastre na Argentina. O Trump foi presidente dos Estados Unidos e perdeu. E perdeu. Agora, se o Biden não tiver competência para derrotá-lo, aí é outra história. Aí é outra história. Se o Brasil estiver bem economicamente, eu acredito que estará, e a aprovação do Lula, como já tá em 62%, segundo pesquisas internas, não tem nem conversa, amigo. Aproveitar a oportunidade, Lula tá na Etiópia, né, nesse fim de semana, e ele fez um discurso que chamou a atenção mais uma vez do mundo. Eu vejo uma manchete que diz o seguinte, na Etiópia, Lula condena a genocídio de Israel e ressalta que, abre aspas, mas elas não serão resolvidas por extrema direita racista. É mais uma crítica que o presidente faz ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. A guerra saiu do noticiário, ela não é mais veiculada como vinha sendo veiculada, porém, o massacre palestino, o massacre contra os palestinos, continua, principalmente contra as crianças. Isso tem sido motivo para que o Lula condene as ações do Estado comandado por Benjamin Netanyahu contra as crianças e contra os inocentes na Palestina, mais precisamente na faixa de Gaza. Tem uma fala do Lula aqui que me chamou a atenção. O momento é propício para resgatar as melhores tradições humanistas dos grandes líderes da descolonização africana. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses e demandar a liberação imediata de todos os reféns. Observem que o Lula condena os ataques criminosos feitos pelo Hamas contra civis israelenses e também contra crianças. É condenável você utilizar uma criança em meio a uma guerra. E o Hamas fez isso quando atacou o Estado de Israel. O Benjamin Netanyahu já estava para cair. Estava bem pertinho de cair. Aí veio esse ataque e ele agora conseguiu se fortalecer. Lula ainda afirmou que a política e a diplomacia são as únicas formas de encerrar o outro conflito que mobiliza a comunidade internacional que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. essa guerra parece que não tem fim e não terá fim. Eu quero saber o que será da Ucrânia daqui a 10, 20 anos. Meu Deus do céu. Forte abraço a todos vocês. A luta continua e até uma outra oportunidade. Tamo junto. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Portal Clique Política. e se inscreva no canal